Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Mas não quero provar nada, eu já se vi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz, minha luz Ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pingurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado Sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jipe e quem quiser E fique aqui, entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, galera Mãe não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Eu quero ir de encontro ao azar Mas não quero provar nada, eu já se vi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz, minha luz Ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pingurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado Sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jipe e quem quiser E fique aqui, entra pra história com vocês